As condições financeiras sofreram alívio nos últimos dias, graças ao tom mais esperançoso dos mercados internacionais, com a gradual reabertura de economias da Ásia, Europa e dos Estados Unidos. Economistas e operadores do mercado financeiro dizem que esse clima mais favorável lá fora dá um respiro também para o Brasil, o que em tese pode ser bom para ajudar na nossa atividade econômica. Mas esses especialistas dizem que o Brasil poderá ficar de fora dessa onda mais favorável do exterior se não controlar a sua curva de contágio do coronavírus e se não houver acordo político para a retomada do ajuste fiscal mais adiante. Os sinais de alívio internacional estão por toda a parte. O dólar caiu a menos de 5,30. O risco país foi para 275 pontos. A bolsa superou os 85 mil pontos e os juros futuros recuaram bastante. Todos esses indicadores, CDS, dólar, bolsa, curva de juros futuros, estão piores do que antes da pandemia, mas houve progressos nos últimos dias. O Asa Bank resumiu toda essa melhora no indicador de condições financeiras que replica a metodologia do Banco Central. Quanto mais baixo esse índice, maior o alívio financeiro. Note que o dado mais recente está mais baixo do que essas duas bolas vermelhas que destacam condições financeiras mais apertadas nas duas últimas reuniões do Copom. Grande dúvida é, esse alívio financeiro vai se sustentar ao longo do tempo e chegar à economia real? O recuo dos juros futuros reduz, na margem, o custo dos empréstimos bancários e de captação das empresas no mercado de capitais. A queda do risco país permite que, em tese, o Banco Central explora os limites da queda da Selic para estimular a economia e também ajuda a desobstruir a transmissão dos estímulos monetários já feitos. A melhora nas condições financeiras, no entanto, responde ao movimento de liquidez global. São poucas as notícias positivas dentro do Brasil. Mesmo lá fora, o quadro de recuperação ainda é incerto, apesar de algumas boas notícias. Talvez apenas quando os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caírem abaixo de um milhão por semana que haverá mais elementos para afirmar que o fundo do poço já foi superado. É preciso ter certeza também que os casos de coronavírus não vão voltar a aumentar depois que os países começaram a reabrir cuidadosamente as suas economias. Vai levar algum tempo para esse impulso das condições financeiras chegar à economia real. Primeiro, ele tem que se transmitir pelas engrenagens da economia, como crédito e confiança de famílias e empresários. Se tudo der certo, poderemos ter o efeito a partir do último trimestre deste ano.